Fala rapaziada, beleza? Bom dia, que inserir vídeos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na Mercedes de PixelmonDark E bom galerinha, o que eu quero falar antes de começar o episódio Meu, deixem o like agora no vídeo galera Porque hoje vai começar o salve, sim Eu tava esperando ver se vocês vão gostar da série, mano E vocês curtiram a série Então hoje vai começar o salve pra vocês, beleza? Então meu, se você quer aparecer aqui no salve Você tem que deixar o like agora no vídeo, ó Agora, deixa o like agora no vídeo Se inscreve no canal aí embaixo do botão vermelhinho, beleza? E ativa o sininho Que aí eu vou mandar um salve pra você Se você comentar, ouve, eu deixei o like Aí eu vou ver, mano, se você realmente deixou o like E vou pegar seu nome e colocar aqui, beleza? Então vamos lá, antes de fazer tudo isso Vamos pegar aqui os primeiros salves, né? Vamos pegar uma madeira aqui, ó Caraca, tem bastante madeira aqui, mano Caraca, eu não preciso de tanta madeira Só um... Ó, só isso daqui tá bom Só isso daqui tá bom, beleza Beleza, eu vou fazer o seguinte, ó Aqui Aqui, beleza Vamos fazer aqui Aqui, aqui, aqui e aqui Vai fazer já seis plaquinhas Agora vamos escolher um bom lugar, né, mano? Um bom lugar pra ficar nosso cantinho dos salves, né, mano? Tem que ficar num cantinho bem bacana, mano Caraca, eu precisava escolher um lugar bacana, tá ligado? Pra ficar Ahn... Aonde, velho? Isso que vai ser o duro Que lugar, tá ligado? Em que lugar que eu posso fazer isso, mano? Eu vou começar fazendo aqui em cima mesmo, mano Porque não vai ter um lugar específico Vou começar aqui Vou deixar até lá embaixo, vai Então vamos lá O primeiro salve aqui, galera Deixa eu pegar meu celular aqui Porque eu selecionei alguns nomes aqui, ó É... O primeiro aqui é o Time Perfeito É o nome do canal dele, mano Então um salve pra vocês, time perfeito Tamo junto Muito obrigado pelo seu like, meu mano Tamo juntão, cara de coração Muito obrigado Tamo junto e é nóis, beleza? Bom O segundo aqui, velho Ahn... Vamos ver É... Aqui, ó O Morcego Gomb... Morcego Gomblo Games Morcego Games Opa Morcego Gomes Beleza Um salve pra vocês, Morcego Gomes Tamo juntão, meu mano Valeu Tamo junto e é nóis Beleza? Vamos lá 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 Ahn... Vamos ver Hum... Vamos ver Aqui, ó Flaviane Flaviane Batista Um beijo, né? Um beijo pra vocês Tamo juntão, hein? Flaviane É nóis Beleza, galerinha Foi o salve de hoje Tamo junto Meu, eu tava vendo alguns comentários, velho A galera falou Ai, como que o Wolf minerou tudo isso? Cara, pra começar Vocês não... Os caras que comentam isso Eles nem tão vendo os episódios Teve um episódio que eu fiz No final dele Eu abri acho que cerca de 30 Luke Blocks Tá ligado? Luke Blocks mesmo Veio tanto minério Mas tanto minério Mas tanto minério E, mano Eu fico uma drogada inteira Jogando aqui também, velho Pra fazer um vídeo Vocês não tem noção Vocês não tem noção Vocês acham que é fácil, né? Vocês acham que é fácil, né? Mas não, não, velho Nós se esforçamos muito Pra fazer os vídeos, mano Então, mano Pra quem tá comentando isso, mano Essa é a resposta, beleza? Então vamos lá Vamos realar aqui os Pokémons Eu não vou fazer Luke Pixelmon hoje, galera Porque, mano, eu cansei Sério, eu cansei de ficar abrindo, velho Cansei mesmo de ficar abrindo E não vindo nada, tá ligado? Então eu só vou abrir aquelas que eu tenho mesmo E eu tenho pouca... Pouca Ultra Ball, velho Então, mano Eu vou acabar com a minha Ultra Ball mesmo E já era Eu vou matar aquele Pinscher ali, mano Pra ele vir a Pedra de Mega Evolução dele, tá ligado? Eita, tá dando uma travada Deu uma travadinha Deu uma travadinha, beleza Meu Deus Olha o Mega Pinscher, velho Que louco que ele tá, mano Caraca Eu vou jogar o Hashrama Porque eu acho que é o mais forte Eita Ah, entrou, entrou, entrou Beleza Eu vou jogar o Fusion Flare Ai Beleza Saí ganhando na troca Saí ganhando na troca Agora eu vou jogar isso daqui Não morre Beleza Conseguimos Beleza Veio um Doce Raro E veio aqui, ó Um Pinscher It Drop Out Porque eu não quero o resto aqui no meu inventário, né? Porque é só caquinha Só caquinha Só caquinha Então eu não preciso de caquinha aqui, né, velho Eu não preciso de caquinha Vou tomar um goleiro de água aqui, galera Porque, mano Minha garganta tá complicada, velho Sério Eu tô doente já faz, tipo, umas duas semanas, cara Tipo, mas eu tô bem melhor, sabe, galerinha? Mas, mano, eu tô doente já faz umas duas semanas E tá complicado, velho Minha garganta fica doendo 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 Eu tenho que ficar tomando água Ih, mano Tô deixando madeira pra trás aqui Sério isso Sério isso Aqui, beleza Eu vou deixar aqui dentro também Esses negócios E o que eu quero fazer hoje, velho Ó, tem algumas lookblocks aqui Eu vou abrir depois, mano Depois eu vou abrir esses negócios, mano Depois eu vou abrir esses trem aqui Beleza Bom O que eu fiz hoje, galera? Eu fiz um PC, velho Eu peguei um PC aqui, ó E vamos pegar nossos pokémons, então Pra gente dar uma olhada neles Vamos pegar esses chernas Vamos pegar esse Raulucha por enquanto Mano, a gente pegou o chernas na Dusk Ball, velho Caraca Vamos ver os status dele Ele é um pokémon tipo fada Então ele não veio legal, cara Porque ele aumenta a defesa E diminui o Special Attack, mano É, não veio tão bem, não, velho Não veio tão legal, não Infelizmente Beleza, agora vamos ver o Raulucha Raulucha Ele aumenta o Special Defesa, mano Já não gostei tanto Por ele ser um pokémon voador e lutador, tá ligado? Queria que ele aumentasse o ataque, velho Só que ele diminui o ataque Então vem pra lá Que eu não vou te utilizar, cara Beleza Como a gente pegou um Odd, mano Meu Deus A gente pegou esse cara aqui também, ó Só em mim Vamos ver aqui Ele é Hard Não aumenta nada Beleza Eu vou deixar ele aqui dentro também Que eu não vou utilizar ele no momento Então aí pegamos um Thunders Vamos ver aqui como que ele é É... Ele aumenta o ataque E diminui o Special Defesa Special Attack Ele é Adamant, cara Hum... Cara, pode ser que eu utilize ele no meu time aqui agora, hein Pode ser que eu utilize ele no meu time aqui agora Porque ele tem elétrico, mano Se eu achar um... Um Vialiner Eu consigo colocar um Thunderaave nele E, tipo, pegar os pokémons mais fáceis, tá ligado? Lendário Eu vou ver agora Nosso Tornator Ele diminui o Special Attack Já não gostei também, mano Já não curti, cara Nossa A nata dos nossos pokémons veio tudo cagada, velho Sério Deixa eu pôr o Olitem aqui, né, mano Porque Olitem é Olitem, né, mano Eu vou tirar esse tapo fino aqui, mano Porque ele tá muito ruim, mano Sério Ele tá muito ruim mesmo Na verdade ele é muito fraco, parece, tá ligado? E vou levar o PC aqui E vamos dar um rolezinho aqui, mano Ver se a gente acha esse Vialiner Porque, mano, eu já vi Vialiner aqui perto, velho Eu já vi Vialiner aqui perto, sério Eu queria meio que trocar os ataques desse meu... Thunders Tá ligado? Vamos ver se a gente encontra, mano Bem provável que não, né, velho Bem provável que a gente não vai encontrar assim Tão fácil, né É, não vai ser tão fácil Sem a gente encontrar Ah, meu, eu já vi, mano Eu já vi coisa aqui perto Caraca Eu já vi, mano Juro que eu já vi A gente não vai encontrar assim Tipo, uou Encontramos Mas sem a gente encontrar É nóis, tá ligado? Beleza Eu tava vendo nos comentários Vocês falaram que a casa do Trevor É aqui perto Nessa montanha, mano Onde que esse danadinho inconveniente fez a casa dele? Onde que esse danadinho fez a casa dele? Onde que ele fez a casa dele? Deixa eu ver Deve ter alguma... Deve ter alguma plantação Deve ter alguma coisa, mano Onde que esse danadinho inconveniente fez a casa dele? Sério, onde que ele fez, mano? Nossa, eu nunca vou encontrar Eu acho que ele fez a maior escondida, mano Nossa, a minha tem uma amostra ali pra ele Ele fez a escondida Ah, é, seu mardito? Aê, aê, seu mardito Aê, aê Eu vou ganhar de si, rapaz Eu vou ganhar de si Ah Começando a achar alguns vestígios aqui, ó Deve ser aqui perto mesmo Na casa dele, mano Hum, mardito Mardito Opa, que ficou ali? Que ficou ali? Ai, um mega aré Eu acho Eu achei que era um mega... Eu achei que era um mega lúgia, mano Caraca Eu vou tacar... Cadê o mega aré do atlo? Onde ele foi? Onde ele foi? Pra onde ele foi? Onde ele foi? Ah, mano Fiquei bad agora, mano Sério Fiquei bad, mano Esses legs Essa Luke Pixelmon Tá complicado, hein Ah, beleza, galerinha Eu vou dar o seguinte Eu vou dar um rolê aqui Mas vou tentar dar um rolê Porque tá Travando mais que tudo aqui Olha lá Travou Travou Simplesmente travou Olha lá Destravou agora Beleza Bom, vou dar um rolê aqui Ver se encontra alguma coisa bacana, galerinha Se encontrar Eu volto e mostro pra vocês Beleza? Galerinha Tem um mega salamense ali Tem um mega salamense aqui Calma, 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 calma Calma que eu vou derrotar ele Vou dar ele com o Thor Cat, mano Porque eu quero evoluir ele pra A última evolução dele, tá ligado? Vamos jogar aqui Olha que bonito que tá O mega salamense Eita Eita, entramos, entramos, entramos Entramos, entramos, beleza Olha que bonito que tá o salamense, cara Jesus Eu vou jogar aqui o Hasher Ele vai tomar um primeiro ataque, ó Nossa, forte pra caramba, hein Caramba Agora ferrou Ai, ele não tomou coisa Não tomou coisa do Ai, toma Toma Ai, matou Beleza Ataca aqui o Thundrails Vamos dar uma olhada nesse Thundrails Vamos ver um Crunch Ai, maldito Mardito Aguenta Aguenta Ai, aguenta Diálgue Vai, Diálgue Aguenta Aguenta Flecha esquerda Não morre Beleza, aguentou Aguentou, aguentou, aguentou 28, 29 Não quero sotaque Beleza Conseguimos aqui a Salamense Ditch Macaque ouro Oro é bom Oro é bom Oro é bom E olha isso daqui É um Kinga Scam, mano É um Kinga Scam Boss É um Kinga Scam Boss Olha que coisa bonita Velho É um Mega Kinga Scam E o Filinho Mega Também Que coisa louca Mano Ai, mano Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Peraí Eu só vou alihalar Mano Eu vou colar aqui Óbvio que eu vou Caraca Que coisa linda Velho Esses Mega Pokémons Novos Eles estão lindos Sério, galera Eles estão lindos Caraca, mano É muito lindo Ver isso, mano É muito lindo Ver esses Pokémon Assim, velho Sério Caraca Deixa eu vir aqui, ó Me dar uma realada Aqui, beleza 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 E o que eu vou fazer aqui Agora Eu vou fazer aqui, ó Deixa eu cair as madeiras Deixa eu pegar aqui Duas madeiras Eu vou fazer o seguinte, ó Aqui, beleza Vou deixar esse baú, velho Só Para as minhas pedras De Mega Evolução, velho Olha Temos cinco pedras De Mega Evolução, velho Isso tá ótimo Tá ótimo Sério, tá ótimo mesmo Aqui Deixa aqui dentro Hum Beleza Hum Não tem a gente Ó, tem Pokébola aqui Tem outra bola Beleza Beleza Olha, ó O Mega Engascau, mano Acho que eu vou derrotar ele, mano Tentar derrotar ele Na verdade, né, mano Tentar derrotar ele Porque o bichinho é forte, hein, mano O bichinho é forte, hein Deixa eu dar uma olhada aqui Ki, 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 ki Beleza Level 114 Jesus Não mata um hit Beleza Não matou Caraca, que forte Ai, meu Deus Vai Moonblast Não mata um hit Ai, que forte Que forte Que forte, velho Nossa Rebentou eu Rebentou eu Nossa Me arrebentou mesmo Nossa Sem condição Sem condição de ganhar Ó Vai derrotar ele Um hit Vai, vai Ai, não vai ganhar Não vai ganhar Não vai ganhar Jálgia Vai Vai, vai, vai Flasqueiro Não morre Não morre Não morre Não, não, não Fica vivo Fica vivo Fica vivo Meu Deus do céu Fica vivo Fica vivo Ai, meu Deus Dei um Dragon Claw ainda Ah, agora já era Mardito Viu Mardito Forte, hein Velho Esses Mega Pokémons Estão fortes Caraca Velho Meu Deus do céu Bom, galerinha Vamos lá então Começar A abrir A nossa Luke Pixelmon Que sobrou na episódio Passado Porque, mano Eu não vou abrir Mais Luke Pixelmon Só vou abrir essa Porque, mano Sobrou, tá ligado Porque eu desisti, mano Sério, eu desisti Eu desisti, desisti Vou fazer na raça mesmo, galera Porque não dá, não, velho Fico minerando Fico gastando um monte de minério Tá ligado Pra não vir nada, velho Sério Pra não vir em Master Ball Não, eu desisti Desisti mesmo Eita Ai, vocês me perguntam Por que eu desisti? Por que eu desisti, né? Vocês me perguntam Por que? Por que? Por que? Não faço mais Luke Pixelmon Sério Vai demorar muito, velho Só depois que eu tiver Alguma Master Ball Sério Só depois que eu tiver Alguma Master Ball Se eu tiver bem suave Tá ligado? Porque, mano Não compensa, galerinha Não compensa Enche muito saco, velho Sério Você fazer um monte De Luke Pixelmon Pra não vir uma Master Ball Sério Vamos lá Vamos abrir essa daqui Vamos ver o que vai vir Mentira! Meu Deus Meu Deus Eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu tô passando muito mal Muito mal Muito mal Muito mal Calma aí Deixa eu dar um Thunder Verdele Não mata o Hit Fica paralisado Fica paralisado Não, não, não Fica paralisado Paralisou 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 Ultra Ball Ultra Ball Ultra Ball Vai, galerinha Deixa o like Pra o Arceus entrar Ai, Arceus Broke Free Descargue Fica paralisado Vai, vai Ultra Ball Ultra Ball Ultra Ball Ultra Ball Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Fica Arceus Meu Deus Eu acho que vai ser quase impossível A gente pegar o Arceus Mano, sério Eu acho que vai ser quase impossível A gente pegar o Arceus Sério Vai ser quase impossível A gente pegar o Arceus Quase impossível, mano Sério Ele é o Deus Pokémon, velho Ele é o Deus Pokémon Ai, achei que tinha pegado agora, mano Sério, achei que tinha entrado Achei que tinha entrado, mano, meu Deus, por favor Fica nessa pokeball, Arce Ai, meu Deus do céu Vou jogar uma safari ball, sei lá, mano Vou jogar até... Sei lá Vou me jogar nele, mano, sei lá Love ball, sei lá, jogar tudo nele, mano Não é possível que ele não vai entrar, mano Não é possível Ultra ball, velho, ultra ball Ultra ball na cara, ultra ball na cara Ultra ball, outra raiva do céu Não, Arceus Não, 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 não Por favor, fica Por favor, fica, mano Eu nunca te pedi nada, velho Eu tô quase chorando, velho Eu tô quase chorando pra você entrar, sério Eu tô quase implorando Eu tô implorando pra você entrar na outra ball Por favor, mano Eu nunca te pedi nada, Arceus Ah, tu sabe que a gente teve uma ligação no pokémon XYZ Eu fui na casca do seu irmão, vai Ó, se você não entrar Eu vou chamar o seu irmão Eu vou dar todo o meu poder pra ele Você sabe que o Exinho é poderoso Você sabe que o Exinho é poderoso Ó, ó, tá desobedecendo Ó, ó, ó É o passinho do faraó Ó, ó, ó Ai, que droga Que droga, tá me irritando, velho Ai, eu joguei a pokébola errada Putz, velho Ai, mano Qual a chance? Qual a chance da gente pegar esse Arceus? Nenhuma 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 Eu falo, mano Por isso que Rita não tem Armaster Ball, velho Olha lá Não vai entrar Não vai entrar Mano, nem que eu, mano Implore Nem que eu, mano Fique de joelhos ele vai entrar Tenho certeza E eu não quero matar ele, mano Ou ele vai matar todos os pokémons Ou eu vou pegar ele Eu não vou dar um hit Eu não vou matar um Arceus, mano Sério Opa 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 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Capitulei Capitulei Capitulei, meu Deus É mentira É mentira Ai, mentira Mentira Mentira, 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 mentira Mentira Eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu tô passando mal, juro Eu tô Tô passando mal Tô, 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 tô Tô passando mal, tô passando mal Meu Deus do céu Meu Deus, não é possível um agulho desse Eu peguei um Arceus Cadê o PC? Cadê o PC? Eu capturei um Arceus Eu capturei Um Arceus, mano Eu capturei Um Arceus, mano Eu não tô acreditando nisso, sério Eu não tô acreditando nisso Sério Sério, não, não Sério, eu não tô acreditando Vamos pôr mais uma aqui, vamos ver se a gente dá sorte de novo Ah, vem um odd Não, 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 eu capturei um Arceus Ai meu Deus Meu Deus Nossa, eu tô em choque ainda, juro Eu tô em choque ainda Calma aí Que a gente tem que sair daqui, né, velho Jesus, mano Eu tô em choque Eu tô em estado de choque ainda Com a cultura do Arceus Beleza, saí Caraca, tem um templo aqui agora Meu Deus do céu Tá Deixa eu dar uma olhada nesse templo Se tem alguma coisa boa Vai que tem a pedrinha na frente pra capturar Mano, eu não sei porque tá vindo assim agora, mano Beleza Whatever, whatever Caraca, mano Eu tô em choque ainda Como eu capturei um Arceus Juro Eu tô em choque Em estado de choque ainda Ah, eu não quero isso Não vou ficar gastando outra bola nele, mano Não vou ficar gastando Não vou, não vou, não vou, não vou Não vou Mas se for um Pokémon que eu queira muito, mano Sério Também não quero um Ground Não quero um Ground Como se tivesse Master Ball Spawnou Três seguidos Jesus Só que esse daqui bugou, mano Ele não veio Shadow Lugia Meu Deus Meu Deus Eu tô passando muito mal Eu tô passando muito mal Meu Deus Shadow Lugia E Arceus no mesmo episódio Não, não Isso não é possível Isso não é possível Isso não é possível Isso não é possível Não mata Beleza Agora o que eu vou fazer Vou trocar de Pokémon Venho pro... Cadê o Thunders? Ah, eu troquei pelo Thunders Mano, mentira Ah, o único que podia paralisar Eu troquei, velho Mentira Mas ele matou Arceus Tá Vou jogar outra bola Nada não Não, ele não matou não Não matou não Não matou não Beleza Vai, 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 vai Ui, que droga Que droga Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Entra 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 Shadow Lugia Ai, Shadow Lugia Por favor Por favor Entra, velho Por favor Por favor mesmo Eu nunca te pedi nada, cara Nunca te critiquei Eu sempre achei você muito legal Shadow Lugia Por favor Ah, mano Ah, mano Por favor Entra, Shadow Lugia Por favor É o Shadow Lugia, cara Você tem razão disso Se eu capturar ele E capturar o Arceus No mesmo episódio, mano Eu posso ser considerado O deus do joguinho, mano Sério Eu posso ser considerado O deus do joguinho Se eu capturar os dois Na Ultra Ball Sério, no mesmo episódio Sério Meu deus, mano Sério, isso Ai, meu deus É complicado Não ter Master Ball Sério, é chato, velho É chato É trabalhoso Você gasta muita coisa Você gasta recurso Você gasta tempo Mano Você fica madrugada Desminerando Pra fazer Pokebola Pra fazer Luke Pixelmon Pra não ver Master Ball É uma beleza É uma beleza Wait 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 Meu deus Meu deus Eu não sei se eu grito Se eu choro Se eu dou uma cambalhota Se eu vou pra trás Eu não sei o que eu faço Ele ainda veio Special Attack Lindo 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 Maravilhoso Maravilhoso Não, sério Maravilhoso Não, não, não Sério Eu não tenho palavras Eu não tenho palavras Pra dizer Eu só consigo sentir Ah, spawna um negócio Mas não vem nada Beleza Um Ambro Nossa Que lindo Velho Que lindo Que tá o Ambro Mano Nossa Eu vou pegar ele Só porque ele tá lindo Velho Sério Caralho Que coisa linda Que ele tá Mano Nossa Pegou? Beleza Nice Nice Que veio Não 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 Eu tô passando mal 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 Eu não vou aguentar hoje 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 Eu não vou aguentar Ai, eu matei, mentira 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 que eu matei ele Nossa Nossa, meu Tá, tudo bem, tudo bem Mano, a gente capturou um Arceus e um Shadow Lugia No mesmo episódio, sem Master Ball Sério, isso merece quantos likes, galera Sério, quantos likes isso merece Sério, mano, sério mesmo Isso mereceu muito o like Então, galera, se gostou, não sabe Deixe seu like aí no vídeo Porque foi muito louco esse episódio, sério Foi muito louco mesmo Então, se gostou, mano, não sabe Deixe seu like pra ver o vídeo embaixo Porque é muito importante ver isso pro vídeo e pro canal, beleza? Se inscreve no canal Se não for, não se esqueça Me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? É isso aí, valeu, falou e tchau